Fala meu povo, estamos de volta com o programa do Namira, o programa que é porrada de audiência meu povo. E olha só, duas pessoas foram baleadas em um assalto a uma revendedora de veículos na zona leste de Manaus. Uma das vítimas era o proprietário da loja, que reagiu ao roubo. No final dessa história você acompanha com o Valdir Adriano na tela do Namira. Na placa da revendedora de veículos, a marca de um dos tiros disparados pelos bandidos. Eles abordaram as pessoas, botaram as pessoas no chão, deitado, aí foram dois acompanhados. Moço, eu prefiro nem comentar isso aí, o negócio fica feio. O assalto foi no final da tarde desta quarta-feira no São José, na zona leste de Manaus. O estabelecimento fica em uma das avenidas comerciais mais movimentadas da região. O grupo de bandidos entrou nessa loja como se fossem clientes e já anunciou o assalto. Dois dos criminosos estavam armados. O proprietário da loja tentou reagir e foi baleado, assim como uma outra pessoa que passava por aqui pela Alameda Cosme Ferreira. Na fuga, os cinco bandidos renderam uma motorista que estava do outro lado da pista e tomaram de assalto o veículo dela. O dono da loja, identificado como Claudio Honor da Silva Barbosa, de 64 anos, foi baleado na coxa esquerda. A segunda vítima foi Diego de Souza Mendes, de 25. Ele foi atingido no braço esquerdo. Os dois foram levados ao Hospital João Lúcio e passaram por cirurgia. Fizemos as buscas lá, todo o bairro Zumbi, Armando Mendes, na Redondezes, mas até esse momento não foi localizado ainda. Até a noite desta quarta-feira, ninguém havia registrado o caso na delegacia. Câmeras de segurança do estabelecimento devem auxiliar a polícia nas investigações. Vão auxiliar e nós vamos conseguir prender esses bandidos. Nós vamos conseguir pôr atrás das grades essa bandidagem, né, que acaba afetando quem é um pai de família, quem trabalha de verdade, quem coopera com a sociedade, quem paga o seu imposto, quem é gente de verdade, quem é ser humano de verdade. Isso não pode continuar acontecendo em Manaus, meu povo. Olha só, pondo em risco pessoas até mesmo que passam por ali, que não tem nada a ver com a situação, né. Olha só, a gente quer aqui lembrar que não pode reagir, mas quem aqui não vai reagir é o seu negócio que está em risco, é a sua vida que está em risco, a vida dos seus trabalhadores, quem está ali trabalhando com você, com a sua família, né. Imagina essa situação, meu amigo. Eu espero e eu vou torcer, né, para que o proprietário, junto com a outra pessoa que foi baleada, possam se recuperar, né, e que a polícia consiga, elucidar esse caso, elucidar esse caso e prender quem são os verdadeiros responsáveis por essa situação. Que é brincadeira o que acontece em Manaus, olha só, vou te contar. E o trio especializado em aplicar golpes em Manaus foi preso e apresentado ontem pela Polícia Civil. Os golpes eram aplicados durante a venda de tijolos, é, meu amigo. Pessoal, até isso está fazendo aqui em Manaus. Onde ele é modesto, o homem de sapato azul tem as informações na tela do Namira. Olha o tijolo, quem quer comprar tijolo? Tijolo barato. Estamos vendendo tijolo, olha só o tijolo. Era dessa forma que o Alisson de Souza Lima, de 20 anos de idade, o Hilton Araújo da Silva, de 33 anos de idade, e o Andrew, ou nome escroto, hein, Jesus de Oliveira, de 28 anos, anunciavam pela internet a venda de tijolo. Tem um pessoal aqui que não quer ser identificado, mas comprou tijolo desses três picaretas. Aliás, a história era a seguinte, eles anunciavam a venda de tijolo na internet, iam na casa do cliente, e quando chegavam lá com aquela voz melosa de locutor de porta de loja, de voz de locutor estéreo FM, é, senhora, senhor, nós temos o tijolo, só que o seguinte, a senhora tem que dar a metade do dinheiro agora, o senhor tem que dar metade do dinheiro agora, porque depois chega o tijolo, aí o cidadão, minha velha, pega lá o porquinho, quebrava o cofre, pá, o porquinho, cuim, cuim, ia embora. Ele pegava o dinheiro, aí quando ia entregar o tijolo, fazia assim, mostra aqui, Pedro Paulo. Batia aqui em cima, um, dois, no mesmo tijolo, só entregava a metade, e deram o pino, e muita gente, o pessoal que está aqui, não vou identificar, mas o pessoal pegou o pino, comprou o tijolo e não recebeu nada. Cidadão, o senhor comprou quantos milheiros? Dois mil. Dois milheiros? Dois. Recebeu quanto? Mil e setecentos, mil e trezentos. E cadê os setecentos? Não sei. Tá no caminhão. Ei, rei do gado, me diz uma coisa. Eita. Quanto é o teu nome? Edinaldo. O que tu ia fazer com esse tijolo? Fazer a casa. Hã? Fazer uma casa. E a casa caiu. Caiu. Deixa eu falar com outra pessoa aqui, que não quer se identificar também. O senhor comprou quantos milheiros? Um milheiro. Um milheiro, e quanto foi que recebeu? Setecentos. E que história é essa? Cadê o tijolo? Onde está o tijolo? O gato mesmo? Precisando do tijolo, o gato levou. O gato levou, né? É, e o dinheiro também. E o dinheiro? E agora, e a casa? Pois é. Esperando agora. Vou levar o caminhão agora pra casa. Tu ia fazer o que? Essa casa, um quartinho bacana? Era um banheiro. Banheiro era? Delegado Ivo Martins é o titular aqui do 18º Distrito Integrado de Polícia. E ele, com a sua maneira de investigação, conseguiu prender esse trio. Agora, delegado, vender tijolo, um milheiro, entregar só setecentos, entregar só trezentos, aí é brincadeira. E conforme o senhor conversando com a imprensa, o senhor disse que eles já são o zero e vezeiro nessa aplicação de golpe, né, delegado? Sim, sim. Eles faziam de uma forma, Mandelay, colocavam lá o bloco numa hora e iludiam a vítima, no sentido de que havia a quantidade contratada quando as vítimas começavam a atirar, encontrava um buraco no meio onde deveriam estar os tijolos faltantes. Eles lesaram várias pessoas, várias. Eu passei pra assessoria de imprensa uma relação de vários golpes que eles aplicaram na cidade. E aquela coisa que eu tava falando na coletiva, às vezes o barato sai caro, as pessoas querem comprar mais barato no site, né, e acabam sendo lesadas. Depois fica até difícil de recuperar duas, três vítimas aqui, a gente vai conseguir devolver alguns tijolos que eles contrataram e não receberam. Outras a gente não vai conseguir, mas pelo menos tá tirando esse pessoal de circulação, a gente espera que eles fiquem presos, porque várias pessoas foram lesadas. Não compre tijolo quando o camarada oferecer muita vantagem, com aquela voz, quer comprar tijolo? Porque você pode muito bem tá comprando, sabe o quê? Tijolo fantasma, só entrega a metade. Vandeleiro Modesto, toma do sapato azul para o programa Na Mira. Obrigado aí, Vandeleiro Modesto. É, depois que tudo acontece, dá pra soltar um sorriso, dá pra rir da situação, né? Como as duas pessoas que foram lesadas, né, por esse trio aqui. Trio de canalhas, trio de babacas, trio de trouxas, né? Queriam fazer as outras pessoas de trouxas, mas acabaram sendo trouxas, porque foram presos. Né, que situação, minha gente? Olha só o conselho que eu dou pra você aí do outro lado de casa. Tá do outro lado da tela, do outro lado de casa não, né, do outro lado da tela. O barato sai cá. Compre local de confiança, você vendo ali o tijolo, você tocando no tijolo, porque é melhor do que você pagar um dinheirão e sair de mão abanando, né? E sair de mão abanando. Como bem disse o delegado, eu espero que eles possam ficar presos. Até ele espera, porque até ele sabe que a parte dele já foi feita. Agora cabe a justiça fazer, né? Porque às vezes, minha amiga, é como tapar o sol com a peneira, é como enxugar gelo, né? É como procurar cabelo na cabeça do Rui. É assim, minha gente. Às vezes é assim, né? E a polícia passa por essa dificuldade, sim. E nós estamos aqui, o nosso papel é ajudar e informar você. Então nós esperamos também que esse trio possa ficar atrás das grades, porque muitas pessoas foram enganadas. Infelizmente, não vão ter o retorno aí, né, que esperavam com essa prisão. O auxiliar de pedreiro, Gilmar dos Santos, da Costa, de 32 anos, foi preso na manhã de terça-feira, estava sendo procurado por outros crimes. A Mecha Piama tem informações desse camarada aí na tela do Namira. Ontem nós noticiamos a prisão de um auxiliar de pedreiro, identificado como Gilmar Santos, de 32 anos, que foi preso, suspeito de assediar um adolescente de 14 anos. Segundo informações da vítima, ele chegou a mandar várias mensagens, oferecendo recargas de celular e também uma quantia de 100 reais para fazer sexo oral no garoto. Ele ficou preso e durante a prisão desse auxiliar de pedreiro, os policiais civis começaram a investigar a vida do Gilmar Santos. Foi quando eles descobriram que ele é fugitivo lá do município de Codajás, que fica a 240 quilômetros distantes aqui da capital e que ele é suspeito de ter participado de um homicídio de um adolescente de 17 anos que ocorreu em 2003. Nessa época, esse adolescente tinha 17 anos e ele foi morto com várias facadas. Um casal também que teria participado junto com o Gilmar também foi preso na época em que tudo aconteceu. Segundo informações ainda da polícia, o Gilmar e o casal deveriam ir à júri popular, mas como não existe juiz no município de Codajás, eles estão respondendo esse crime em liberdade. Mas também a polícia ressaltou que eles deveriam estar usando tornozeleira eletrônica. O Gilmar estava levando uma vida tranquila aqui em Manaus, mas também estaria cometendo outros abusos sexuais contra adolescentes aqui na capital, até que ele foi denunciado depois de ter tentado assediar esse garoto de 14 anos. Ele continua preso e está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meu chapema. Como é que é, Rui? Não tem juiz em Codajás e por isso eles foram liberados para cumprir em liberdade isso aí? Isso é verdade, meu povo. Isso é verdade? Me belisca aqui, me belisca aqui, meu amigo. Me belisca aqui. Meu Deus do céu, não. Só pode ser coisa da minha imaginação. Como é que um camarada pervertido como esse faz uma situação como essa e fica livre? Outras vítimas podem aparecer por aí, meu amigo. Eu espero que agora ele seja preso. Porque a justiça está sendo falha nessa situação aí, meu amigo. E ainda no interior em Pichuna, a polícia militar prendeu dois homens envolvidos com o tráfico de drogas. Wanderlei Modesto também tem as informações sobre este caso. Procorrência registrada no 8º Batalhão de Polícia do município de Pichuna no comando do tenente Nicasio e do cabo Deime. Como é o nome do cabo, rapaz? Deime, mas é o nome dele. O que eu posso fazer? foi uma ligação linha direta. O pessoal lá do 8º Batalhão estava no batalhão quando de repente ia... Alô? Do 8º Batalhão? Tem um rapaz aqui, tem um pessoal aqui em atitude suspeita aqui no barco que está vindo de Cruzeiro do Sul que eles estão transportando drogas. A pessoa que ligou estava nervosa, mas aí o seguinte, o tenente Nicasio e o cabo Deime, vamos lá, o cabo vai lá. E o cabo chegou no porto de Pichuna, avistou o barco Caroline, que lá estava. Entrou no barco com licença, o dono, pois não, viu a polícia, né? Aí ele começou a olhar para um lado e para outro, experiência de polícia, olhos atentos, e aí viram dois rapazes engorujados, já meio nervosos. Vem cá, rapaz. Deixa eu dar o barco lejo. Verificou a mochila do rapaz, a calça, os bolsos, bolso da camisa, encontrou na mochila 19 trouxas de maconha, uma de cocaína. E aí a casa caiu. Caiu para quem? Para o Tales, Tiago Bernardo de Sousa, o Broia, de 21 anos, e o Lucas de Lima Ferreira, o Bang. Inclusive, esse Lucas de Lima Ferreira, o Bang, tinha sido solto recentemente pela mesma prática, artigo 33, tráfico de drogas. Eles foram levados, os dois foram levados para a 67ª, é isso mesmo, 67ª, está certo, bebê? Está certo. É, 67, DIP, lá do município de Ipichuna, onde vão ter que responder pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33, do Código Penal Brasileiro. O mal só prevalece porque os bons deixam de fazer o bem. Estou filósofo hoje, hein? As imagens são de Pedro Paulo. Reportado de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Namira. Bem! Obrigado aí, Wanderlei Modesto, a casa caiu, mano. Dois trouxas estavam carregando uma mochila cheia de trouxa de cocaína. Infelizmente, não deu certo para eles. A casa caiu, meu povo. Agora nós vamos finalizar o programa com uma denúncia por WhatsApp. Mais uma. Bom dia, aqui na rua Chico Mendes, no Nova Esperança, o tráfico está demais, eles ficam na ponte. Isso daqui já foi. É, essa daqui, essa daqui já foi. Tá ok, meu povo? Olha só, minha gente, Deus acontece, programa ao vivo, meu povo. Olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Amanhã tem mais, é o último da semana, então não mude canal, meu amigo, continue aqui no 10.1 SBT Amazonas. Olha só, minha gente, agora, eu vou chamar ela, meu diretor? Posso chamá-la? Vou chamar a Marcela Asmar. Onde que ela está, Rui? Onde será que a Marcela Asmar? Eu estou aqui, não sabe onde eu estou, porque tu está perguntando. Onde ela está? Cadê? Cadê a Marcela Asmar? Não? Não está aqui não? É para o break? Para o break? Ah, então, meu amigo, até amanhã, meu povo! É para o que eu estou aqui, Tchau, tchau.